Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje é domingo E eu trabalhei ontem, né, sábado Aí já é principalmente o dia perdido, né Porque a gente dorme depois de sair da fábrica, né Mas hoje é domingo Aí a gente tá indo lavar o carro agora, né A gente faz umas comprinhas, depois eu mostro pra vocês Aí eu peguei esse onigiri aqui, ó Peguei uma coca também Aí o meu marido pegou um chocolate A gente vai comer rapidinho aqui no carro E depois a gente vai lavar o carro Depois eu vou fumando pra vocês A gente comprou esse bolo, né Que eu falei pra vocês que eu ia mostrar depois Metade, assim, metade e metade, né Chocolate e outras chantilly com morantes Aí veio, é, comprei esses também Que esse daqui eu acho que é de açúcar, né Aí tem vários bolinhos aqui também A gente comprou esse daqui também, ó Esses bolches Pessoal, olha a minha chantilly de hoje É uma chantilly bem simples, né Arroz, saladinha Aqui fiz uma batata refogada com bacon E badira, basil Tudo daqui mais Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, hoje tá bem calor mesmo Aí eu acabei de voltar pro mercado, né Minha hora tá dormindo, né Eu fui no mercado Aí à noite eu vou fazer Deixa eu agachar um pouquinho Vou fazer esses sanduíches aqui Só que eu vou colocar hambúrguer, né Que eu tenho alface Ovo e tomate Eu vou colocar hambúrguer Vou colocar queijo também, né Aí era isso, pessoal Então eu vou descansar um pouquinho Vou comer um pitacinho de bolo Que eu vou mostrar pra vocês de perto E as confins estão aqui na cesta ainda Vocês podem ver, né Tá tudo aqui na cesta Tem uns congelados também Que eu já vou guardar na geladeira, né Então era isso, pessoal Pessoal, eu já almocei, né E agora eu vou comer esse último pedacinho de bolo E tcharam, Coca-Cola Itadakimasu Oi, pessoal, tudo bem? Agora é 2h50 da tarde E essa semana Nossa, minha boca tá tudo Tá bem ressecada também, né Que falam, mas tá descascando assim Mas, pessoal, eu tô tão feliz Por causa que Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês Olha o que eu ganhei, pessoal De uma amiga da fábrica, né Eu trabalhei com ela Minha ex-companheira Fala assim que ela é minha companheira Aí Sabe a fábrica que eu tava trabalhando Que eu falei pra vocês Que eu tava fazendo dois turnos Fazendo bastante hora extra Essas coisas Então Meu ciclo Acabou ali, né E É, digamos assim, né Meu ciclo, né Ciclo que fala, né Cada vez que vai mudando Assim Aí meu ciclo Terminou lá Eu sou muito grata Assim, sabe Tanto ao serviço Que eu gostei bastante Das pessoas também, sabe Do meu turno Pessoal Nossa, eu gostei de todo mundo De todo mundo mesmo Eu tava me sentindo muito bem Muito feliz Nossa, eu Tenho boas recordações de lá Sabe Vai É, como fala É, vai ficar pra sempre Sabe As boas recordações Claro que nada é perfeito, né Mas assim As boas Fui muito maiores E com esse pessoal Que tava à minha volta É Do turno que eu tava Nossa, eu Pra mim foi uma família mesmo Sabe Quando você trabalha E o pessoal assim, sabe Uma tá aqui Outra tá ali do outro canto Mas a gente se dá bem Assim, nossa Eu sou muito grata mesmo Grata a cada pessoa Que Que trabalhou comigo Assim Desse turno, né Que o pessoal foi super de boa Do outro turno Assim Ali é dois turnos, né Aí do Do outro turno também Tem Algumas pessoas Que eu gostei bastante Também, né Aí desse turno Já não Eu já gostei praticamente De todo mundo De todo mundo mesmo, sabe Sabe quando a energia Se dá bem Nossa, eu me senti Muito bem mesmo Aí Que mais Que eu ia falar pra vocês Aí meu ciclo Se encerrou aí, né E Eu fico Sabe quando você sai triste Pensei Meu Deus Será que fiz a coisa certa Não sei o que Não sei o que Não sei o que Você fica com essas No seu coração, né Mas Como Deus é incrível, sabe Como Deus é perfeito Porque Eu saí Nossa, mas eu chorei Quando Quando eu comecei Me despedir Assim, sabe Aí eu já tava Aquela tristeza, assim Aí Eu chorei, sabe Eu chorei Porque eu realmente gostei De ter ficado aí, né Mas assim É Tudo tem um início E tem um fim, né E o meu fim Tipo Chegou aí nessa fábrica, né Mas Igual que eu falei pra vocês Eu sou muito grata mesmo Só que É aquilo, né Quando uma porta se fecha A outra se abre, né E graças a Deus Pessoal Graças a Deus Mesmo Fico até Fico Desculpa Desculpa Mas eu fico até Emocionada, assim Sabe Porque Eu fiquei Muito triste mesmo Sabe Mas assim É Realmente Eu tava Bastante desgastada Assim Esse negócio De hora extra Tava muito longo Quando eu trabalhava De noite, né E a distância também Pra mim Como eu tava saindo Muito tarde Então eu pegava muito trânsito E eu tava dormindo pouco mesmo E tava desgastante mesmo E graças a Deus Eu encontrei bem rápido Foi bem rápido, sabe Na segunda Já 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 entraram em contato comigo E Já No dia seguinte Já saiu a resposta Foi, sabe quando Foi tudo rápido E Na mesma semana Já entraram em contato comigo E Na verdade Essa semana mesmo Já poderia começar a trabalhar, né Mas Como amanhã já é quinta também Aí eu resolvi Descansar mais um pouquinho, né E E Segunda-feira Eu já inicio num serviço novo E por hora, pessoal Eu vou ganhar mais Do que eu tava ganhando Nessa fábrica E vai ser só de dia E com poucas horas extra, pessoal O ambiente é limpo E É um serviço leve também, sabe É Nossa Pra mim foi perfeito Eu já fui Eu fui hoje Acabei de Voltei faz pouco tempo Da fábrica Nossa Mas eu me senti bem, sabe Sabe quando você entra na fábrica Você Aí a pessoa que me atendeu Sabe Pessoa totalmente gentil Assim Extremamente gentil Educada Assim E você sente uma energia boa, né E eles falaram que ficaram com uma boa impressão de mim Nossa Eu fiquei muito feliz, sabe Aí O meu responsável também Né Super educado Tudo me tratou super bem É empreiteira Assim, né Nossa Isso aí Só tem Agradecer mesmo, sabe Aí eu tô falando essas coisas pra vocês também Porque É Eu tava bastante ausente no YouTube também Que eu tava bastante cansada Essas coisas, assim, sabe Sabe quando você só quer descansar Eu tava desse jeito Aí É Só que esse horário Assim O único ponto, digamos assim Que é Não é nem um ponto ruim Mas assim Um ponto assim Digamos assim, né Porque é por causa do horário Que eu vou É Ele começa Oito e meio Um horário bom Só que Eu vou ter que sair Amanhã eu vou fazer um teste, né Bom que Amanhã é quinta Eu vou Quinta e sexta Eu vou fazer dois dias de teste Saindo umas sete da manhã Só que esse horário é de pico, né Aí eu vou ver Como que vai tá, né Porque a rua que eu vou passar Vai ter um trecho Que vai Vai ficar só uma pista Porque Estão arrumando a rua, né Mas era só esse detalhe Só, né Porque de restante Tá tudo perfeito Tudo bom Nossa, graças a Deus Pessoal Nossa, sabe quando você sente um alívio Assim Você sente que foi Deus que abriu Uma outra porta É Maior E melhor pra você Assim Nossa Não tem nem explicação E era isso Pessoal Desculpem Esse desabafo Mas também foi uma Uma novidade pra mim, né Que Nossa, encontrar um emprego Tão rápido assim Nossa Eu Como que Deus é bom, né Você vê Deus é muito bom, né Foi tudo tão rápido E eu tava naquela angústia Naquela tristeza No meu coração, sabe Pensando Será que eu fiz a coisa certa Mas Deus Acabou de me mostrar Que foi A melhor coisa que eu fiz A melhor coisa mesmo, sabe Na segunda Eu Comecei a ligar E já Algumas horas depois Já veio a ligação Abriu tal vaga Tal lugar Tal serviço Assim, assim Assado Que pra mim foi perfeito Nossa Foi perfeito mesmo Graças a Deus Então era isso Pessoal Conheci Desculpem o longo desabafo Mas também foi Além do desabafo Também foi Foi Uma novidade, né Pra vocês, né Então era isso Pessoal Agora vou mexer um pouco No computador Vou descansar um pouquinho, né E Era isso, pessoal Bom, pessoal E agora já é Dez e dez da noite Eu vou finalizando O vlog por aqui, né Que agora Não vou fazer mais nada, né E já tomei banho Já fiz as coisinhas de casa Então agora Só vou ficar aqui Tranquila, de boa Aqui no YouTube Assistindo os vídeos E era isso, pessoal Então vou finalizando O vlog por aqui, né E nesse vlog Eu não fiz tantas coisas Assim, né Não saí muito Apesar que nos outros Também não saí tantas Assim, mas dessa vez também, né Foi assim Então era isso, pessoal Então vou finalizando O vlog por aqui Muito obrigada por tudo Obrigada a todos os comentários Muito obrigada mesmo Desejo a todos vocês Um belo dia Tarde e noite abençoado Repleto de muita saúde Paz, amor Alegria Muita leveza Muita fé Muitas coisas boas, né E muito obrigada por tudo, pessoal Fiquem com Deus Espero vocês no próximo vídeo Super beijão Tchau, tchau